Então, é um hino que eu levo comigo para onde eu vou, e eu queria dedicar a vocês mulheres, a você mulher guerreira, a mulher corajosa, a você mulher companheira, a você mulher teimosa, a você mulher ciumenta, a você mulher gostosa, a você mamãe, vovó, onde vocês estiverem, pra vocês, pouco a pouco, tudo foi nos conduzindo, sem querer nós fomos indo, pra mesma direção, pouco a pouco, tudo foi nos convencendo, você foi me conhecendo, e me abriu seu coração, Pouco a pouco, você foi me aprendendo, sem querer eu fui querendo, ficar preso nos teus braços, pouco a pouco, esse amor que foi crescendo, ocupou em nossas vidas, quase todos os espaços, Mulheres, pouco a pouco, foi que eu pude, perceber, o que? Que gostar é diferente de querer, e agora, pelo muito, que você gosta de mim, não é pouco, O que eu gosto de você, pouco a pouco, tudo foi nos conduzindo, sem querer nós fomos indo, pra mesma direção, pouco a pouco, tudo foi nos convencendo, Pouco a pouco, você foi me aprendendo, sem querer eu fui querendo, ficar preso nos teus braços, Pouco a pouco, pouco a pouco, esse amor que foi crescendo, ocupou em nossas vidas, quase todos os espaços, Pouco a pouco, pouco a pouco, foi que eu pude, perceber, o que é mulher? Que gostar é diferente de querer, e agora, pelo muito, que você gosta de mim, não é pouco, O que eu gosto de você, de você, pouco a pouco, foi que eu pude, perceber, Que gostar é diferente de querer, e agora, pelo muito, que você gosta de mim, não é pouco, O que eu gosto de você, aí, cuidado, pouco a pouco, foi que eu pude, perceber, por quê? De querer, de querer, pode querer, e agora, pelo muito, que você gosta de mim, não é pouco, O que eu gosto, de você, Cadê o aplauso das mulheres? E agora, pelo muito, que você gosta de mim, não é pouco, o quê se você gosta de mim, não é pouco, que você도 que você gosta de mim, não é pouco, Obrigado.